Repercutiu na Câmara Municipal de Caxias a assinatura de convênios em favor do município de Caxias pelo governador Flávio Dino e pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, na capital do estado. O assunto, primeiramente, foi trazido à pauta pela vereadora Cíntia Lucena. Obras de grande valia para Caxias, para nós caxienses, como o Centro de Ciências e Saúde, a UEMA, que isso aí não vai só beneficiar a Caxias, vai beneficiar também a todos os estudantes. Os vereadores professor Chiquinho e Mário Assunção destacaram que a conquista também reforça o prestígio do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ao tempo em que o governo do estado também atende ao saudoso deputado estadual Zé Gentil. Isso mostra, primeiro, a força do nosso prefeito, que foi lá, anotou, atendendo a reivindicação também do deputado Zé Gentil, que pedia e sempre falava com muita veemência desse restador impopular, que eu acredito que, nesse momento, a principal obra que está sendo feita é pelo governo do estado. Eu também me reporto aqui à presença do prefeito Fábio Gentil na assinatura dos convênios. São 15 milhões de reais que estão vindo para o município de Caxias. O presidente da Câmara, Teódulo Aragão, reforçou que, mesmo diante da pandemia, o prefeito de Caxias, embora esteja enfrentando momentos pessoais muito difíceis, inclusive com pessoas da família acometidas pela covid-19, fez questão de ir à capital do estado para se fazer presente e agradecer pessoalmente ao governador Flávio Dino pelos pleitos atendidos em prol do município de Caxias. Mesmo com toda essa situação, mesmo com tudo que vem acontecendo, o nosso chefe do executivo, o nosso prefeito, o nosso comandante, ele tem, sim, procurado cuidar da nossa cidade e, tenho certeza, cuidar dos irmãos Caxienses, cuidar da nossa situação, do que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. e, tenho certeza, cuidar da nossa situação,